As principais tendências da coleção Primavera-Verão você encontra na boneca de luxo, não é verdade, Sal? Exatamente isso. Vamos começar falando um pouco de infantil hoje? Vamos sim! Um pouco da tendência de infantil, que na verdade quase sempre segue a tendência do adulto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco de novidade da linha mais chamativa, linha mais glamurosa do infantil. Tem calçado também, que é uma novidade, agora não só foi nada, agora a gente tem o calçado infantil. Nossa, tá lindo demais! Tem coisas lindas, exatamente! Lindo, tá lindo demais, gente! E esse look aqui que você montou pra gente já no Feminino? No Feminino, exatamente! O Pretinho Bato, com cara de gão de Paitê, super bacana! O Papo C, que é muito legal também, não esquecendo que tem o quê? Tem pai e filho, tem mãe e filha, tem coleção por size, tem exclusividade Neves e Nike, muito bacana também! Ótimo! E ainda tem o principão, né? O quê? O Bazar, ainda tem um pouco de Bazar! O Bazar, gente! É verdade! Tem ainda peça para o Bazar? Tem um pouco de Bazar, exatamente! Olha, precisa aproveitar então, é verdade! Nos últimos dias! Nos últimos dias, hein, gente! Passa o endereço pra gente! Avenida Salgado Filho, 1841, Loja 2, telefone 2408-7227 Boneca de luxo!